Dois bons amigos vão se aventurar E em cada curva podem precisar De um reboque ou acelerar São dois carros juntos que vão viajar Nessa longa estrada vão encontrar Muitas emoções e mistérios pelo ar Coisas tão malucas não vão acreditar E essas surpresas vão tudo transformar Pois ao lado de um amigo especial Nós não pensamos aonde chegaremos no final Sabemos que o caminho vai ser mais legal E essa emoção de quando dois carros Ao lado de um amigo especial Nós não pensamos aonde chegaremos no final Sabemos que o caminho vai ser mais legal E essa emoção de quando dois carros E essa emoção de quando dois carros E essa emoção de quando dois carros